Gosto Demais Gosto Demais É o amor correndo em nossas veias Explodindo em nossas vidas, em nossos corações Amar você é bom É bom demais É tão gostoso E faz tão bem Porque do jeito que você faz Não tem pra ninguém Amar você é bom É bom demais É tão gostoso E faz tão bem Porque do jeito que você faz Não tem pra ninguém Nossos corpos queimam tão apaixonados É desejo É desejo, é fogo, é paixão É o amor correndo em nossas veias Explodindo em nossas vidas, em nossos corações Nossos corpos queimam tão apaixonados É desejo, é fogo, é paixão É o amor correndo em nossas veias Explodindo em nossas vidas, em nossos corações Amar você, em nossos corações Amar você é bom Amar você é bom É bom demais É tão gostoso E faz tão bem Porque do jeito que você faz Não tem pra ninguém Amar você é bom Amar você é bom É bom demais É tão gostoso E faz tão bem Porque do jeito que você faz Não tem pra ninguém Amar você é bom É bom demais É tão gostoso E faz tão bem Porque do jeito que você faz Não tem pra ninguém Amar você é bom Amar você é bom É bom demais É tão gostoso E faz tão bem Porque do jeito que você faz Não tem pra ninguém Amar você é bom É bom demais Amar você é bom Amar você é bom Obrigado.